Esses dois homens queriam provar que duendes existem, e para isso eles montaram uma estrutura de camuflagem para filmar os duendes em seu habitat. Para começar essa história, eles montaram um acampamento onde tinham a plantação de nozes, que segundo eles é a refeição preferida dos duendes. E para que eles conseguissem filmar os duendes sem serem vistos, eles montaram duas estruturas de camuflagem com câmeras opostas, onde eles conseguiam filmar o mesmo ambiente de dois ângulos diferentes. E depois de cinco dias de acampamento, finalmente eles conseguiram filmar os duendes. Veja. Agora analise pela segunda câmera, que você consegue ver melhor. Dê uma olhada nesse duende, e coloque sua opinião nos comentários. O que você acha sobre isso? Uai, seu app de vídeos curtos.